Oi pessoal, estou aqui com o depoimento do Sérgio Moro, depoimento que ele está aqui há já bastante tempo aqui, começou aqui a duas e pouco da tarde, nós estamos aí nove horas, então são praticamente sete horas de depoimento e que ele não tem respondido absolutamente nada, veio com meia dúzia de frases prontas que ele repete a todo momento. Eu fiz uma pergunta, vocês vão poder ver aí, daqui a pouco nós vamos pôr no ar, questionei ele sobre o benefício que foi a condenação de Léo Pinheiro a apenas dois anos e meio de cadeia, sendo que ele cometeu, segundo Moro, crimes enormes. E esses crimes não foram punidos, por quê? Porque ele deu aquele depoimento que foi já uma mudança de versão dizendo que Lula tinha trocado benefícios na Petrobras pelo apartamento do Guarujá, o que é uma mentira e que ele já tinha dito que não era verdade antes, mas depois que foi duas vezes preso, acabou criando essa versão para agradar a Operação Lava Jato e ter uma redução na sua pena. Depois também questionei ele sobre uma orientação que ele deu à força-tarefa no sentido de apressar um processo contra Vacari. Vacari tinha acabado de ser absolvido numa primeira ação no TRF-4 e Moro queria que Vacari fosse condenado para que não fosse solto. E ele orienta a Delaignol a que procedesse à agilização daquele processo, aquele segundo processo. Em terceiro lugar, eu perguntei para ele, que ele cita aqui várias vezes um artigo do Sr. Carlos Veloso. Carlos Veloso é um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, extremamente reacionário, e um desses que trabalha internamente no Supremo Tribunal Federal. Ele cita várias vezes o Carlos Veloso e hoje, por coincidência, o Toffoli encaminha para o Bolsonaro uma lista tríplice para o Tribunal Superior Eleitoral. E quem está na lista tríplice? O filho de Carlos Veloso. Então eu perguntei para ele, bom, então será que ele tem chance de ser indicado? Ele ficou tão nervoso que ele pediu que fosse retirada das atas essa minha pergunta. Ele não tem poder para fazer isso, não vai ser nada retirado das atas, o que eu falei, eu sustento, certo? O fato é o seguinte, esse Sr. Carlos Veloso está fazendo o lobby para que o seu filho seja indicado no Tribunal Superior Eleitoral. E ele não respondeu também nada sobre a condenação de Léo Pinheiro, sobre o depoimento que ele deu pela segunda vez condenando Lula, e também nada sobre o envolvimento da Lava Jato com as condenações de Vacari feita apressadamente. Então, minha gente, nós estamos aqui nessa luta, certo? O Moro sai daqui muito desgastado e nós vamos continuar denunciando essa Operação Lava Jato que retirou, retirou da disputa o ex-presidente Lula, impediu que ele fizesse campanha eleitoral para o seu candidato, Fernando Haddad, e até mesmo que desse uma entrevista na imprensa. Essa é a verdade, a Operação Lava Jato foi uma operação política, nós vamos continuar denunciando isso. Uma boa noite a vocês, continuem assistindo aí esse depoimento.